É mentira que me queres apesar do que tens tido Pois já temos em nossa alma cicatrizes impossíveis de apagar Se te esqueces que te posso fazer mal se me decido Pois eu tenho teu amor comprometido Mas a força não será Hoje eu vejo que não posso acostumar-me à tua vida E ao deixar-me quase, quase que te esqueces De que os erros foram meus De minha parte, renuncio à tua promessa de adorar-me Não precisa sentir pena por deixar-me Vá em paz Vá com Deus Hoje eu vejo que não posso acostumar-me à tua vida E ao deixar-me quase, quase que te esqueces De que os erros foram meus De minha parte, renuncio à tua promessa de adorar-me Não precisa sentir pena por deixar-me Vá em paz Vá com Deus Vá com Deus